Leonel Messi acaba de vencer sua oitava bola de ouro como já era 99% aí de certeza que aconteceria e muitos já criticavam essa decisão do Messi vencer, todos que falavam que não seria merecido o Messi vencer era porque queria que o Erling Haaland fosse o vencedor, porém nesse vídeo, na minha opinião o Messi vencer é a mais justa das opções e eu vou explicar um pouco o porquê, mas antes o Messi, antes de falar o meu porquê, minha opinião, o Messi se tornou o único jogador a vencer oito bolas de ouro, a FIFA deu sete para o Pelé, depois de rever algumas coisas assim, deu assim simbolicamente, porque na época do Pelé só quem jogava na Europa vencia a bola de ouro, conquistava esse prêmio aí, eles reviram isso e deram simbolicamente sete para o Pelé, então estava empatado com o Messi, cada um com sete, e o Messi agora chega a oito bolas de ouro se isolando e na minha visão eu acho quase impossível o Messi ser alcançado e mais ainda ultrapassado e nesse vídeo também falarei aí os jogos de cada, dos três que poderiam ser o vencedor, um vencedor e dois ali que são Mbappé e Haaland, que são os três que fizeram bons jogos, principalmente na Copa, o Messi e o Mbappé e o Haaland na Inglaterra, reinou muito na Premier League, Copa da Inglaterra, enfim, Champions League principalmente que é o grande prêmio, a grande competição da Europa, começando com o Messi de 56 jogos eu vou falando, na verdade, os três de uma vez, os jogos, os gols, para ficar bem mais certinho aqui o Messi de 56 jogos, Mbappé de 56, Haaland de 57, lembrando que é a temporada 22-23 que conta para a bola de ouro o Messi, a maior premiação de jogadores, individual de jogadores o Messi fez 41 gols até aqui, Mbappé 54 e Haaland 56 assistências, Messi 26, Mbappé 12 e Haaland 10 agora vamos aos prêmios ali, o Messi ganhou a Ligue 1, ganhou a Supercopa da França e ganhou nada mais, nada menos que a Copa do Mundo fazendo gols em quase todos os jogos só não fez contra a Polônia, nas oitavas fez, nas quartas fez, na semi fez, na final fez duas vezes, Mbappé ganhou a Ligue 1 fazendo três gols na final da Copa do Mundo também foi um grande feito, foi o vice-campeão para Lionel Messi Erling Haaland ganhou a Premier League, a FA Cup e a UEFA Champions League agora o prêmio individual, Lionel Messi ganhou o melhor jogador da Copa do Mundo muito justo, quem não é fã do Messi sempre vai dizer que foi roubado mas o que o Messi fez na Copa foi surreal foi o vice-artilheiro, ganhou o FIFA The Best foi eleito o melhor jogador do mundo pela IFFHS e ganhou o prêmio Laureus, que é de todos os esportes o Messi é o único jogador de futebol da história a vencer e venceu duas vezes já o Kylian Mbappé venceu o artilheiro da Copa do Mundo ficou em segundo como o melhor jogador da Copa foi o melhor da Ligue 1 e foi artilheiro da Ligue 1 já o Erling Haaland foi o artilheiro da Premier League foi eleito o melhor jogador da Premier League o melhor jogador da UEFA Champions League e venceu o prêmio UEFA Best Player o melhor jogador da UEFA o Messi merecido porque a Copa do Mundo para mim é diferente de qualquer outra competição é de 4 em 4 anos por seleções obviamente o Haaland joga na Noruega muito difícil até de ir para uma Copa do Mundo mas a Copa do Mundo é uma coisa surreal e o que o Messi jogou nessa Copa do Mundo com 36 anos foi coisa o que o Messi jogou nessa Copa foi surreal e fez gols decisivos perdeu para a Arábia Saudita fazendo gol aí contra o México fez o gol que abriu o jogo estava muito fechado ali fez 1x0 depois o Enzo fez 2x0 contra a Polônia perdeu o pênalti mas ele jogou muito bem foi o melhor da partida a Argentina venceu por 2x0 chegou nas oitavas contra a Austrália Messi fez 1x0 a Juliana Alvarez fez 2x0 depois a Austrália diminuiu e a Argentina chegou às quartas de final onde pegou a Holanda e Messi novamente marcou e marcou o primeiro de pênaltis o Messi foi muito importante nesse jogo o primeiro na verdade foi a assistência dele para o gol do Molina uma assistência sensacional fenomenal tinha 3 jogadores da Holanda do nada ele achou o Molina fez 1x0 depois de pênalti fez 2x0 a Holanda empatou e acabou indo para os pênaltis onde o Messi converteu dele Dibu Martínez fez duas grandes defesas e a Argentina conseguiu a vaga para a semifinal onde foi um dos melhores o melhor jogo da Argentina na Copa talvez contra a França também até levar o primeiro gol a Argentina dominou muito mas contra a Croácia foi muito simples a Argentina conseguiu fazer 3x0 com o Messi entortando fazendo gols gols dando assistência e a Argentina chegando a grande decisão da Copa do Mundo contra a França e contra a França Messi fez o primeiro de pênalti o segundo começou com um lindo lance dele recebeu a bola dominou com uma dominou com a direita tocou com a esquerda e surgiu o lançamento para o segundo gol do Di Maria depois a França empatou na prorrogação o Messi fez mais um e 3x2 depois todos sabem né o Mbappé fez 3x3 3 gols do Mbappé e nos pênaltis o Messi se converteu e a Argentina campeã da Copa do Mundo com o Messi arrebentando na Copa o Mbappé jogou muito bem na Copa contra a Inglaterra foi um jogo que ele ficou bem abaixo porém na final também muito abaixo até fazer o primeiro depois ele botou fogo na partida mas pra mim a disputa é entre Messi e Haaland mesmo por tudo que fizeram o Haaland foi muito importante na Champions League fazendo gols em praticamente todos os jogos porém nas semifinais contra o Real Madrid não fez nenhum até me surpreendeu e na final contra a Inter mas obviamente é uma final é difícil até é um jogador se mostrar tanto como é uma final fechada né tanto que foi bem foi um a zero o gol do Rudi ali então dá pra aceitar o Haaland não ter feito gol a marcação dele foi muito pesada mas na Semiel eu esperava que ele pelo menos fizesse um gol tanto ou na ida pelo menos ou na volta mas sem dúvida nenhuma foi fez história o Haaland muitos gols como eu falei né 57 jogos ele fez até aqui 56 gols que é uma coisa surreal e o Haaland sem dúvida nenhuma tá na história do City é um jogador que faz muitos gols sem dúvida nenhuma ele merece sim ficar na segunda posição em Bapejou com o Ito da Copa mas pelo PSG o PSG fez uma temporada muito fraca mas enfim o Haaland fazendo história foi o artilheiro da Champions com 12 gols e sem dúvida nenhuma o melhor jogador da UEFA ganhou da UEFA ali foi uma boa pra ele eu acho que pras próximas temporadas o Haaland é um dos grandes favoritos a vencer Bola de Ouro Prêmio FIFA The Best porém pra essa não tem como Lionel Messi não vencer não tem como alguém dizer que não foi merecido que foi roubado eu sei que os fãs do Cristiano Ronaldo falam muito isso e vão falar mas pelos dados é surreal o que o Messi fez porém o Messi ainda venceu a Leagues Cup com o Inter Miami que não tinha nenhum título até ali nunca tinha chegado nem na final e o Messi chegou lá fez muitos gols muitas assistências obviamente a MLS é uma liga muito abaixo das outras mas o Messi faz história até nos Estados Unidos pra mim muito merecido o Messi melhor do mundo mais uma vez oito vezes melhor do mundo o Messi pra mim é o melhor jogador é o melhor jogador que eu já vi pra mim nenhum outro chega perto do que o Messi fez e continua fazendo o Messi campeão da Copa do Mundo Copa do Mundo é muito acima de qualquer outra pra mim e muitos não aceitam acham que só porque ganhar a Copa do Mundo tem que ser o melhor pra mim é óbvio isso se o cara jogou bem jogou muito na Copa do Mundo e jogou mediano assim na temporada com o clube com o PSG falando nesse caso no Inter Miami o Messi só faz só falta fazer chover tudo bem que o Haaland tem massa do City muitos gols decisivos seis gols cinco gols em uma partida só da Champions mas não tem como Copa do Mundo é muito diferente até o sentimento da gente que acompanha o futebol a gente percebe sente como a Copa do Mundo é diferente e o Messi com essa idade vencendo a Copa do Mundo participando de praticamente todos os gols da Argentina na Copa é uma coisa surreal quando acabou a Copa todo mundo falou o Messi vai ganhar a bola de ouro e ali começava o choro de muitos mas é um fato que o Messi merece mereceu essa oitava bola de ouro mas é isso deixe seu comentário se você concorda se você concorda ou discorda com o Messi vencendo oito bolas a oitava bola de ouro para mim como eu falei merecidíssimo o Mbappé jogou muito bem na França joga bem no PSG Haaland muito mesmo no City muito artilheiro mas questão de futebol o Messi joga muito mais e muito merecido como eu falei Haaland para as próximas temporadas eu acho que vai ser o grande jogador o grande vencedor das próximas bolas de ouro brigando com o Mbappé eu acho que esses dois talvez o Vinícius Júnior o Bellingham está crescendo demais no Real Madrid para as próximas temporadas teremos bem eu acho que não vai ter mais um 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 jogador só vencendo várias ou dois jogadores como foi Messi Cristiano Ronaldo para mim vai ficar bem parelho ali a disputa até porque não tem um jogador tão acima da média contra o como é contra os outros não tem um que seja tão superior vai depender muito dos títulos que o City vai ganhando o PSG o próprio Real Madrid tem o Vinícius e o Bellingham mas é isso se você gostou desse vídeo deixe o like se você não for inscrito se inscreva e ative o sininho para ser notificado dos vídeos deixe seu comentário vai ser muito importante e é isso vou ficando por aqui Messi 8 vezes melhor do mundo e é isso até a próxima vai 숙 acht eventi foram que você védicos para ser védicos Obrigado.